Vamos passar a moto, vamos lá. Beleza, cambada. Eu tô gravando esse vídeo rapidinho, tá? Só pra mostrar que tá funcionando. Gravei no Fedora 24 agora. Então é isso, só pra mostrar que existe suporte a ele também no Fedora. Então com isso a gente já sabe que existe suporte no .14.04, 16.10, Debe no EasyJS, Fedora 24. Android e Chrome OS. Particularmente quando você fala Chrome OS, você já tem uma noção de que vai ser nas outras, inclusive pelo fato do kernel ser generico. Só que assim, como é configurado e compilado pelo Google, não significa necessariamente que todos os módulos vão estar lá. Mas, o outro ponto que eu acho interessante é o fato de o Chrome OS ser uma versão desktop. Então assim, é bem provável que vai funcionar. Então tá aqui, beleza? Só mais um, pra poder comprovar que funciona também no Fedora 24. É uma prova tão exata que esse módulo tem, vai, noventa, sessenta por cento de chance de ser free. É que, bom, o próprio módulo, que fala se funcionar o webcam, do próprio notebook não funcionou. Então eu quis fazer esse teste somente pra poder constatar isso mesmo. Deixa eu dar uma olhada aqui no comando ls-molde. Vou dar um grab. Pra ver se eu acho alguma coisa relacionada ao webcam. Não tá nem aparecendo alguma coisa pra mim, vou ter que depurar eu mesmo na mão mesmo. Aí eu posto no artigo, beleza? Deixa eu dar um abraço. Fico. Falou. Tchau. 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 Tchau.